Quem quiser comprar o bode, é só me acender Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero viver Um bode que só dá bode, é por isso que eu quero viver O meu vizinho, só me vi falando Vizinho, esse seu bode vai estar me perdoando Eu me acolheço, não sei mais se um bode que pode Estou vendo a qualquer dia, todo mundo de lá vira bode Esse bode da bode, eu não quero saber Esse bode da bode, é por isso que eu quero viver Esse bode da bode, eu não quero saber Esse bode da bode, é por isso que eu quero viver Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Aaaaaah Tchau, tchau.